Música Idoso encontrado morto dentro de casa em Votorantim. 50 policiais bloquearam as entradas do conjunto habitacional Ana Paula Eleutério em Sorocaba no combate ao crime. O resultado você confere nesta edição. Deputados estaduais de São Paulo são suspeitos de pertencerem a uma suposta máfia do asfalto. Entre eles, o deputado Carlos César, eleito pela região de Sorocaba. O governo do estado de São Paulo anuncia investimento de 6 milhões de reais para o aeroporto de Jundiaí. E ainda nesta edição, aprenda como customizar roupas. Olá, boa noite. Idoso encontrado morto na própria casa em Votorantim. A família suspeita que ele tenha sido asfixiado. Veja a reportagem. Moradores do Jardim Bandeirantes, em Votorantim, cercaram a casa em que Orlando Bolfetto, de 71 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira. O idoso morava sozinho e, segundo a família, não tinha problemas com vizinhos. Essa sobrinha que visitava a vítima diariamente foi quem percebeu algo errado no local. O bato chamei e ele não respondia. Geralmente, eu só chamo na primeira vez e ele já vem correndo abrir o portão para mim. E hoje não aconteceu. Eu deixei a mim várias vezes. Aí eu pedi para a vizinha me ajudar, dar uma olhadinha na casa dele. Ela viu que estava a porta seme aberta. Aí eu já fiquei angustiada, fiquei nervosa. E logo já liguei para a polícia, porque eu não tinha como entrar também. Segundo testemunhas, a casa do homem estava revirada e ele estava com panos na boca. A suspeita é de que ele tenha sido sufocado. Vieram e mataram ele. Não sei, não dá para afirmar, né? A família afirma que o idoso já havia sido assaltado e teria reforçado a segurança da casa com medo de novas abordagens. O caso foi registrado na delegacia de Votorantim. Um taxista é sequestrado e trancado no porta-malas. O crime aconteceu, começou em Sorocaba e terminou com o flagrante da polícia em Votorantim. Os criminosos chegaram a danificar o interior do carro. Segundo a polícia, dois homens abordaram o taxista e pediram uma corrida até Votorantim. Logo depois, anunciaram o assalto. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local. A gente viu um táxi com duas pessoas no interior, que ao avistarem a viatura tentaram se evadir da gente. No porta-malas do veículo, a gente localizou o taxista, que estava lá, meio nervoso, estava meio que em situação de choque. Os dois suspeitos já tinham passagem pela polícia. Com eles, além da arma de brinquedo, foram encontrados celular e dinheiro. O taxista não teve ferimentos. Como ele não reagiu, não houve agressão física, não houve nada em relação a ele. Simplesmente, possivelmente, ia ser levado apenas o dinheiro e os pertences dele, bem como o veículo. E olha que absurdo e nojento. Um homem de 51 anos foi preso, suspeito de abusar de um menino de 13 anos em Itatuí. A vítima tem deficiência física. Pedro Leão tem os detalhes. De acordo com a polícia, o homem passou a mão no garoto e ofereceu uma revista pornográfica para ele ler. Quando tentou fazer sexo oral com o menino, ele fugiu e chamou os pais. Segundo a polícia, ele tem problemas de locomoção. Agora, ele está à disposição da justiça e deve responder por estupro de vulnerável. A polícia militar realizou hoje, no Conjunto Habitacional Ana Paula Eleutério, em Sorocaba, a operação Saturação para diminuir a criminalidade no local. Aproximadamente 50 policiais da Operação Delegada bloquearam as estradas do Conjunto Habitacional Ana Paula Eleutério e fizeram patrulhas no bairro. Durante a manhã e o início da tarde, ao menos seis pessoas foram presas por tráfico de drogas e receptação de produtos roubados. Foram apreendidos 288 pinos de cocaína, dois quilos de maconha, dois carros e um revólver, além de três menores de idade. O balanço parcial foi divulgado pelo capitão da PM em Sorocaba durante coletiva na prefeitura. Segundo ele, a presença da polícia no bairro é, por tempo, indeterminado e a operação deve se estender pela cidade. Nós vamos atuar em conjunto, realmente, em vários bairros, não somente no Habiteto. Nós já tivemos a atuação da Polícia Militar, juntamente, através da atividade delegada, no bairro João Romão, no bairro dos Morros. Deu resultado muito positivo. E nós agora vamos alcançar outros bairros, outros bairros mais carentes, e que a gente possa transmitir a sensação de segurança. Isso é muito importante. Olha só, 50 quilos de maconha foram encontrados na geladeira de uma casa no bairro Vila Amaral, em São Roque. De acordo com a Polícia Civil, no local também foram encontradas aproximadamente 20 pedras de crack, 10 munições de revólver calibre .38, 6 de pistola calibre .380, uma de fuzil, 9 celulares, além de uma quantia em dinheiro. Ninguém foi preso até agora. Foi divulgado hoje a prisão de um suspeito de ter participado do assalto à mão armada em uma chacra, no mês passado, no bairro do Carmo, em São Roque, onde 19 pessoas foram feitas reféns. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já era procurado por mais outros três roubos em chacras. Ele era rastreado e chegou a passar alguns dias em Brasília e Tocantins. O suspeito foi encaminhado agora ao CDP de Capela do Alto. E o outro suspeito continua foragido. Um homem de 38 anos que estava foragido é encontrado em Sorocaba. Ele tentou se esconder embaixo de uma cama, mas foi preso pela polícia. O suspeito cumpria a pena de cinco anos, oito meses por roubo e já tinha passagens por outros cinco crimes. Ele foi levado ao CDP de volta, ao CDP de Sorocaba. O SBT Brasil mostrou nesta terça-feira com exclusividade, deputados estaduais de São Paulo suspeitos de pertencerem a uma suposta máfia do asfalto. No esquema denunciado, parlamentares receberiam propinas em troca da indicação de obras a uma construtora. E entre os suspeitos está o deputado Carlos César, que foi eleito pela região de Sorocaba. Segundo o Ministério Público, são cinco deputados estaduais envolvidos. O valor repassado a eles em propinas chega a três milhões de reais. O suposto esquema, chamado de máfia do asfalto, funcionava assim. Sempre a mesma empreiteira procurava os deputados para conseguir dinheiro para as obras. A verba era liberada para as prefeituras através de emendas parlamentares. Na maioria dos casos, as obras foram feitas em cidades que os deputados não tiveram um voto sequer. O pastor Carlos César, eleito pela região de Sorocaba, é suspeito de ter recebido o valor mais alto em propinas, o equivalente a 150 mil reais. Em nota, o deputado afirmou que não conhece ninguém da empreiteira e jamais recebeu propina. O caso já foi entregue ao Tribunal de Justiça. Em nota, os deputados Enio Tato, Donizete Braga e Geraldo Vignoli afirmaram que não tem relação com a empreiteira. Geraldo informou que não recebeu propina. Já o deputado João Antônio afirmou que conhece apenas socialmente um dos envolvidos no caso. Agora ninguém conhece ninguém, né? Governo estadual anuncia investimento de 6 milhões de reais no aeroporto de Jundiaí. Aeroporto movimentado. Voos particulares de helicópteros e aviões de pequeno porte. São pelo menos 250 pousos e decolagens por dia. Por isso, os investimentos no terminal aéreo de Jundiaí não podem parar. O governo de São Paulo anunciou que este ano mais 6 milhões de reais aterrizam por aqui. Serão obras de melhorias na sinalização, em prédios operacionais e ampliação do pátio de aeronaves e do espaço para locomoção de veículos e aviões dentro do aeroporto. As adequações devem ser finalizadas oito meses depois da emissão da ordem de serviço. De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, são investimentos bem-vindos. Já fazia muito tempo que a gente precisava de um investimento maior do governo do estado para poder melhorar a infraestrutura para que essas aeronaves que aqui se utilizam nas nossas instalações de Jundiaí tivessem uma condição melhor. Para este gerente comercial de um dos hangares, as melhorias são necessárias, já que o país receberá grandes eventos nos próximos anos. Nós temos um 2014 que promete. Nós temos um evento que é a Copa do Mundo, que é um evento que promete bastante. a movimentação desse aeroporto. E ele, como falei, é a principal alternativa da aviação geral. E este não é o único anúncio importante para o desenvolvimento do setor aéreo na região. A Secretaria Nacional da Aviação Civil oficializou a concessão do aeroporto de Tatuí, administrado pela Prefeitura desde 1986. O documento foi assinado em Brasília. Na prática, isso significa que o aeroporto vai poder receber investimentos públicos e privados. O objetivo é torná-lo uma alternativa para a manutenção de aeronaves, que é realizada em Sorocaba e também em Jundiaí. O poder municipal de Tatuí já pediu o repasse de 10 milhões de reais para o terminal aéreo. Agora a notícia interessa aos pais. Atenção, saibam como prevenir uma intoxicação. A nossa entrevistada passou por um susto com a filha ainda pequena, mas felizmente tudo acabou bem. Vamos assistir então a reportagem. O dia não sai da memória da professora. A filha, então com dois anos, ingeriu o produto de limpeza no lugar de refrigerante. Nós fomos passear uma casa de um tio meu e ele morava sozinho. E ao morar sozinho, ele não tinha preocupação com embalagem, com produtos de limpeza. E ela encontrou um pouco de água sanitária em um vidro de refrigerante. E por estar no vidro de refrigerante, ela bebeu. Desde então, os produtos que já não ficavam à mostra, agora passaram para o alto. Uma precaução para evitar novos sustos. Criança não tem como a gente ficar o tempo todo próximo, verificando o que fazem. Então, toda precaução é importante. Os casos de envenenamento ou intoxicação são graves e acontecem com frequência. No ano passado, só na rede pública, 792 pessoas foram internadas com sintomas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Os hospitais recebem centenas de menores com o problema. Do total de internações, 37% eram crianças de 1 a 14 anos. Faixa etária mais suscetível aos incidentes. Em Sorocaba, em 2012, foram registrados 47 casos. Mas qual a saída para evitar situações de envenenamento ou de intoxicação? Este médico não tem dúvida de que se o adulto for cauteloso, não existe motivo para se preocupar. Qualquer medicamento em casa, seja qual for, ele deve ser colocado no local alto, seguro e de preferência trancado. Quando nós estamos falando em relação às outras intoxicações, não apenas com medicações, né? Como água sanitária, desinfetantes, amaciantes, as áreas de serviço da casa também é um lugar de muito perigo para as crianças. Lembro, nunca colocar qualquer tipo de desinfetante dentro de garrafas PET. Sobre o que fazer na hora do incidente, se provocar vômito ou não, o médico explica que depende do produto e da quantidade ingerida e que cada caso deve ser tratado de maneira diferente. Pegue esta medicação ou pegue este produto, guarde, veja o quanto isso foi ingerido, qual horário que foi ingerido. E aí você pode procurar um pronto-socorro, dependendo do estado da criança. Existe também um outro centro, um centro chamado CETOX, de número fácil para todas as pessoas, que pode entrar em contato e que ali também terá informações úteis em relação às intoxicações. Em relação ao CETOX, o Centro de Assistência Toxicológica em São Paulo, você pode obter mais informações pelo site. Anote www.ceatox.org.br. Eu vou repetir. CETOX.org.br. Hoje choveu cedo, mas a previsão para amanhã é de chuva só à tarde e à noite. Em Sorocaba, a mínima deve ser de 15 graus e a máxima de 26. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Iperó, as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Mesma máxima para Itapetininga, que terá mínima de 15. Em Mairinque, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Já Jundiaí tem mínima de 15 e máxima de 27. O morador de Boituva entrou em contato com a gente para falar sobre uma manifestação que estudantes fizeram na Câmara Municipal da cidade. Segundo o telespectador, aproximadamente mil estudantes protestaram contra o cancelamento da ajuda de custo com o transporte escolar. Ainda de acordo com ele, vereadores votaram contra, pois se sentiram pressionados. A manifestação foi pacífica, mas deixa todos os jovens indignados na cidade. Um ônibus e um caminhão bateram agora há pouco na rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, em Tietê. Segundo o Corpo de Bombeiros, 19 pessoas tiveram ferimentos, mas todos leves. E na rodovia Castelo Branco, duas pessoas morreram carbonizadas. O acidente foi no quilômetro 100, entre Porto Feliz e Boituva. Uma caminhonete pegou fogo depois de bater em um caminhão. O caminhoneiro nada sofreu. A pista já foi liberada. E na rodovia Castelo Branco, um caminhão com areia tombou hoje pela manhã em Iperó. Duas faixas do sentido capital ficaram bloqueadas. A pista já foi liberada e, de acordo com a polícia rodoviária, não houve feridos. Sabe aquela peça que fica no guarda-roupa, que a gente não usa, mas você também não quer se desfazer dela? Nós preparamos uma reportagem para aprender como customizar. Camiseta masculina que virou blusinha. Shorts que agora é saia. A ideia de novar é de uma estudante de moda que achou soluções rápidas e fáceis para reaproveitar as peças. Porque às vezes a gente compra alguma peça que a gente não gosta muito e daí a gente acaba comprando impulso e daí a peça fica parada. Então, assim, dá vontade de usar as coisas que estavam paradas. Às vezes uma camiseta que eu não gostava muito da manga, achava muito comprida, então eu resolvi começar a mexer nas minhas peças. A customização vale para roupas novas e usadas. Basta olhar e perceber o que há de errado na peça e adaptar ao corpo. Essa camiseta eu comprei porque eu gostei muito da estampa e só tinha modelo masculino. Daí eu acabei comprando, falei, bom, vou comprar o P, que daí não vai ficar tão grande em mim. Mas mesmo assim, ela era muito larga e eu não gostava, muito comprida, a manga também não era legal. Daí eu resolvi cortar e transformar numa regata. Essa peça também, eu comprei ela num brechó, paguei assim, um real e era uma bermuda enorme, assim, muito longa. E eu comprei porque eu gostei da estampa, então eu resolvi mexer nela, eu acabei transformando em uma saia. A criatividade deu tão certo que virou até negócio. Teve gente pedindo para comprar e hoje a estudante tem um blog para expor os modelos. Comecei vendendo para as minhas amigas, que foi logo no começo de quando eu criei meu blog. Hoje em dia, como eu tenho bastante leitura, assim, de fora de Sorocaba ou pessoas de Sorocaba que eu não conheço, eu, assim, vendo para essas pessoas também, que não são tão próximas, né, que eu não conheço. E dá para todo mundo colocar a mão na massa. São vários acessórios que não precisam nem de costura. Pode ser feito com cola e tesoura. E você já viu que não é difícil customizar as peças. A gente mostra agora como transformar um jeans antigo em um shorts novo. Quem vai mostrar para a gente é a Natália. Ela é dona de uma loja de moda alternativa. Quanto tempo leva essa transformação? É bem fácil, bem rápido, demora no máximo 15 minutos. Vamos lá? Você vai precisar, então, de um jeans, pode ser uma calça ou uma bermuda um pouco mais longa, de tesoura, cola de tecido, um lápis de tecido ou um giz, corrente, os rebites e, no caso aqui, o diferencial, eu vou usar a bandana. Primeiro de tudo, você corta os shorts da altura que você achar legal. Aqui, no caso, eu deixei um pouquinho mais longo, porque eu não vou deixar ele com a barra desfiada. Vou só fazer a barrinha dobrada. Depois de cortar, você dobra e deixa do tamanho que você quiser. Daí, aqui, nesse caso, eu vou usar a bandana para fazer um detalhe aqui no cos baixo da calça. Você pega a bandana, mede do tamanho que você acha legal, risca com o giz e deixa um espacinho um pouquinho mais para a gente poder fazer uma barrinha para ter um acabamento melhor. Depois de fazer toda a barrinha da bandana, você espera aqui, ver se ficou certinho, se ficou do tamanho que você precisa. E daí você levanta e cola. Daí, nessa parte, você passa bastante cola, para ela colar bem. O tempo de secagem, ela solta de 20 minutos, mas a secagem total é de 72 horas, para você poder usar e depois poder lavar e tal. No final que você colou toda a peça, você finaliza com um prendedor para poder ajudar a colar, para a colagem, para o tecido não sair do lugar. Faz isso também do outro lado. Daí, a segunda parte que você vai fazer, você vai decorar do jeito que você achar mais legal. Você pode usar taxinhas pequenas, médias ou grandes, ou corrente, que você achar que fica mais massa. Nesse caso, eu vou usar umas taxinhas bem pequenininhas, daí você vai colocar. Para colocar a taxinha, é só você cravar no tecido, vira do lado avesso, vai ficar parecendo os ganchinhos, e com a própria tesoura, você abaixa os ganchinhos. Esse aqui é o resultado final da peça. Atrás ainda está aparecendo a cola, porque ainda está molhado, mas daqui a pouco já cola totalmente e fica transparente. Se sorte, você pode usar. Para sair à tarde com as amigas, para a balada, é legal combinar com alguma outra regata, alguma peça assim. Se você colocar um salto, já dá para sair à noite, fica legal. Bacana, né? Agora é escolher a peça e trabalhar. O Noite Cidade termina aqui, participe dos nossos telejornais, entre em contato com a nossa produção pelo site. tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. Fique agora com o SBT Brasil, amanhã cedinho, confira o Noite Cidade de Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto